Aventureiras e aventureiros da ciência, neste vídeo vou falar sobre o colibri ou o famoso beija-flor. A característica mais marcante dele talvez seja o bico alongado, são mais de 320 espécies e a maioria vive no Brasil, mas o beija-flor vive em todo o continente americano. Eu sou Filipe Torres e este é o canal Fiu Ciência, para saber sobre as 5 aniversidades que eu separei para você sobre o beija-flor, aguarde a vinheta. O beija-flor é o apelido do Dada Maravilha, artilheiro dos anos 70. Dizia que três coisas paravam no ar. Helicóptero, beija-flor e Dada. E essa é a nossa primeira curiosidade, veja. É um conjunto de particularidades que permitem o beija-flor ser uma das poucas aves a parar no ar. Mas uma dessas particularidades é a rotação de quase 180 graus de suas asas, a alta frequência e bater no formato em 8. Exclusividade que é somente do beija-flor é poder voar para trás. Para conseguir voar o beija-flor se alimenta de 5 a 8 vezes por hora. Parece meu pai! Esse tanto que ele se alimenta em uma hora, pode representar 10 vezes o seu peso. Quando o beija-flor se alimenta, ele acaba levando pólen de outra flor que se alimentou do néctar, fazendo a polinização. O menor pássaro do mundo é o beija-flor, com menos de 2 gramas e 6 centímetros. O colibri, abelha cubano, só pode ser encontrado em Cuba. O maior beija-flor é o beija-flor gigante, podendo chegar a 20 centímetros. O coração do beija-flor pode bater até 1.200 vezes por minuto, quando está em movimento. Em repouso, cai para 600 vezes e algumas espécies podem bater as asas 80 vezes por segundo. As penas do beija-flor não são coloridas. Essa impressão que temos de arco-íris é causada pela iridescência. Falei deste fenômeno aqui no canal, no vídeo sobre o Microraptor. Eu vou deixar aqui do lado a dica. E já sabe, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe! Tchau! Tchau!